Começamos com a pergunta da Denise, do Jockey Club. Ela pergunta ao pastor o que o Senhor Jesus quis dizer quando ele falou que o profeta não tem honra em sua própria casa ou pátria, pastor. De acordo com o texto indicado a Marcos, capítulo 6, nós lendo do primeiro versículo em diante, diz o texto, Partindo Jesus dali, chegou a sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, ensinou na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, Donde lhe vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia, Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Então nós temos aqui um relato na vida de Cristo, em que se indica ele ter retornado à casa, ou à sua própria cidade, onde viveram todos os dias até aquela idade. E ele, quando começou a falar na sinagoga da cidade, ele ficou, os seus ouvintes ficaram surpresos com a sua sabedoria, o seu porte. E aí se recordaram de que ele não era nada mais, nada menos de que pessoa famosa que estivesse visitando o local naquela ocasião. Mas se lembraram de que ele era o filho do carpenteiro. Conheciam seus irmãos, suas irmãs. E aí com isso começou o desprezo. Ele é igual a nós, da mesma cidade. Tem emprego aí sem muito valor. E aí, então, Jesus se admirou da incredulidade dos seus contemporâneos. Aí está uma razão por que se faz a pergunta, como aqui lemos, o que Jesus quis dizer. Quis dizer que uma pessoa que é conhecida na própria cidade, ou tem a mesma nacionalidade, embora ele tenha fama, dentro de alguma qualificação especial, típica, ele não é tão ovacionado, não é tão reconhecido, não é tão cortejado como uma pessoa de fora que pela primeira vez visita determinado lugar. E isso ocorreu na vida de Jesus durante todo o seu ministério. De modo que é tendência nossa não dar valor àquilo que é nosso. é desprezar ou tornar como se coisa sem valor, enquanto que aquilo que é estranho, que vem de fora, é mais valorizado. Isso ocorre ainda, muito comum, e até nas igrejas pode ocorrer, pessoas que são tidas assim como mais nobres pela sua posição social, recebem mais cortejo do que aquelas pessoas que são comuns na própria cidade, trabalhadores comuns, são membros, mas não têm aquela reverência que tem aquele que é de posição maior. Isso foi apontado por Tiago. Quando entra uma pessoa de luxo, ou bem vestida, convida, vem para frente, lugar de mais destaque, mas quando é pessoa humilde, fica aí mesmo, nesse lugar onde você está, quer dizer, isso é uma acepção de pessoas que não deveriam existir, e que Jesus sentiu profundamente dentro dos seus conterrâneos. Ele não foi propriamente nascido, ele foi nascido em Nazaré, mas aí estava a sua cidade natal, de modo que ele não foi cortejado, ou tido como pessoa de importância. A próxima pergunta é da cidade náutica, em São Vicente, o consulente é o Enoque, ele fala do pastor aqui sobre Atos capítulo 2, ali, o dia de Pentecostes, ele fala aqui, pastor, quando desceu o Espírito Santo, todos falavam em línguas estranhas, que línguas eram essas? Eram idiomas de regiões aqui da terra mesmo, ou línguas exclusivas dos anjos? Ou era, então, um misto de línguas, uma parte de anjos, e uma parte de idiomas aqui da terra, pastor. Bom, a manifestação do Espírito Santo não é feita com regras intransigentes. Dependendo da situação, do momento, pode ocorrer o que ocorreu no dia de Pentecostes. Por exemplo, para nós sabermos, efetivamente, que língua predominava naquela ocasião, quando os seguidores de Cristo foram tidos como pessoas anormais, que estivessem bêbados, bêbadas com vinho comum, diz o texto no versículo 8, capítulo 2, versículo 8, que, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. partos e medos alamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto à Sirene, Forasteiros Romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos dizendo uns para os outros que quer dizer isto. E alguns outros que estavam zombando diziam, estão cheios de mosto. Mosto é um tipo de vinho novo, embriagante. Então, usaram essa palavra como se eles estivessem embriagados. Ora, isso pode ocorrer de modo diferente em determinadas ocasiões. E para a prova, nós temos aqui, no capítulo 14, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fazendo recomendação à igreja de Corinto, que não sabia como agir quando houvesse manifestação das línguas estranhas. E o apóstolo Paulo foi muito claro e incisivo. Diz o texto bíblico aqui, no capítulo 14, O que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Já é uma manifestação do Espírito Santo diferente daquela que ocorreu no dia de Pentecoste. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora ele faz outras considerações. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vós aproveitaria se vós não falasse ou por meio da revelação ou da ciência ou da profecia ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá? O que se toca com a flauta ou o que com a cítara? Porque se a trombeta não der sonido, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também, se com a língua não pronunciarmos palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Então, ele diz para seguir que, embora ele falasse língua estranha, mais do que todos, ele preferia falar cinco palavras inteligíveis para aquelas pessoas que o ouviam do que outras muito mais para a pessoa que não ouviu quando estivesse falando língua estrangeira ou língua estranha. Então, aí está essa colocação e ainda ele recomenda que quando uma igreja se reúne e eventualmente houver a manifestação do Espírito Santo, para haver ordem nessa ocasião, se pôs toda a igreja a se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos, mas se todos profetizarem e alguns indoutros ou infiéis entrar de todos é convencido de todos é julgado. Então, aqui Paulo está dando orientações nesse capítulo 14 e, infelizmente, reconheço que muitos que se dizem pentecostais nunca leram o capítulo 14 com atenção suficiente para se conduzirem dentro das normas estabelecidas pelo apóstolo Paulo. E ele conclui, então, a sua exposição dizendo se alguém é espiritual reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quer dizer, a ordem que deve imperar não deve ser violada com razões pessoais, mas deve ter tudo ser feito com ordem, tudo com decência. A próxima pergunta é do consulente Marcos e é pela internet que ele enviou a sua pergunta aqui para o pastor. se o homem morre e não tem mais parte alguma com o que acontece debaixo do céu, como é que na transfiguração do Senhor Jesus apareceu Moisés que morreu? queríamos dizer em primeiro lugar ao nosso consulente uma ocorrência que não se encontra na transfiguração quando estavam lá os três discípulos chegou mais Jesus e chegaram pessoas ilustres que já estavam falecidas como Moisés e Elias. O que percebemos é que Moisés não falou com nenhum vivente dos que estavam lá no monte não falou com Pedro não falou com Tiago não falou com João que estavam no monte da transfiguração ao lado de Jesus Moisés e Elias não falaram com os três discípulos falaram apenas com Jesus e tendo como assunto aquilo que pode se considerar o mais detestável para pessoas que creem nas manifestações dos espíritos dos mortos. Jesus conversava com os com os dois Moisés e Elias e o assunto da mensagem era a sua morte que deveria ocorrer dentro de breve tempo. Ora, a morte de Jesus tem um significado como diz a Bíblia Sagrada ele morreu em nosso lugar ele deu a sua vida por nós ele disse ninguém tira minha vida eu a dou tenho o poder de dá-la e retomá-la e a morte de Jesus é realmente o meio pelo qual nós somos salvos é chamado morte vicária e expiatória vicária porque ele tomou o meu lugar tomou o seu lugar tomou o nosso lugar ele morreu por nós todos e expiatória porque foi aceita a sua morte como meio de expiação dos nossos pecados sem precisar de reencarnação e outros meios fugazes que se inventam por aí tentando fazer esquecer-se aquilo que falamos tanto que é a respeito da morte de Cristo como meio de redenção Cristo morreu por nós e ainda é tão importante a morte de Jesus em nosso lugar que ele recomendou que periodicamente nos lembrássemos da sua morte celebrando-a por meio do pão representante do seu corpo e por meio do vinho representante e é o que nós fazemos periodicamente de modo trazendo a nossa memória a importância do que cremos na vida de Cristo e um particular que eu quero entrar muito embora a pergunta não seja alusiva a isso perguntar como é que Moisés apareceu se Moisés estava morto como lemos na Bíblia no Antigo Testamento morreu foi sepultado a única particularidade que Deus o sepultou em lugar não sabido para que não se fizesse peregrinações e amanhã Moisés fosse objeto de adoração então quero dizer que Moisés nesse particular é o que Deus diz exatamente no monte da transfiguração apareceu Moisés de que modo apareceu em espírito e ali conversou com o Senhor Jesus e com Elias logo o que acontece quando a pessoa morre vai para o céu vai estar presente lá no céu como está escrito vem bendito de meu Pai toma por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo e isso em corpos glorificados só que Moisés não tinha ressuscitado só foi ressuscitar ou vai ressuscitar posteriormente porque ele já estava estava no céu voltou de lá e foi para o céu de novo veja que Moisés não morreu ele foi sepultado por ordem de Deus e lá então seu corpo ficou sepultado mas ele partiu posteriormente para estar com o Senhor lá no céu de modo que falo isso porque é a condição de todo crente como disse Jesus em João 14 2 e 3 na casa na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou teria dito vou preparar os lugares e quando eu for e vos preparar lugar eu voltarei e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver esteja as vós também logo no céu há muitas moradas ninguém vai ficar fora do céu porque no céu só cabe 144 mil pessoas quando você ouvir isso repudie porque está no capítulo 7 14 do apocalipse viu uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as tribos línguas povos e nações que estavam entrando no céu e a como se diz a forma de entrada porque tinham lavado suas vestiduras no sangue do cordeiro exatamente isso que falamos a morte de Cristo é redenção plena para nós que cremos na sua morte vicar e expiatória